Faltam 200 dias para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Essa vai ser a primeira Olimpíada realizada em um país da América do Sul. O Instituto Brasileiro de Turismo, o Embratur, estima que o Brasil vai receber entre 350 e 500 mil visitantes antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Dentre as ações da Embratur para promover o turismo, está a criação da Casa Brasil, com informações sobre cultura, destinos e produtos turísticos brasileiros. A Casa Brasil vai funcionar no centro do Rio de Janeiro. A Embratur também está divulgando destinos turísticos brasileiros em feiras no exterior para aqueles que vão assistir os Jogos no Rio de Janeiro também possam visitar outras cidades brasileiras. De Brasília, Leandro Alarcon.